Ontem foi restartado, então, o programa de coleta seletiva no município de Camboriú, com algumas ampliações, o que era sendo feito antes, né? Agora a gente abrange também o bairro, a localidade da Toca, o loqueamento do Santa Clara e a bacia, que ainda não vinha sendo atendida também. Aí uma ação direta do município para tentar resolver essa situação e é importante que haja realmente a reivindicação por parte do morador da cidade, né, Liara? É na importância e também na consciência da separação do lixo, né? Isso é muito bom. Por um lado é bom ser cobrada em relação a isso, Liara. É, na verdade a gente sabe que a separação dos resíduos ali, que a gente chama de lixo, mas na verdade não é lixo, né? Acaba que isso tem valor agregado para muita gente. Com o tempo é uma questão de hábito, essa separação é uma questão de hábito. Com o tempo a gente vai adquirindo essa consciência e quando pega uma garrafa PET na mão, uma caixinha de leite, a gente já não consegue nem jogar no lixo comum. Aquilo passa a ser valor, você não consegue enxergar como lixo, né? Então é uma questão de hábito, eu tenho certeza que a população de Camboriú também, ela é bastante consciente sobre isso e a gente vai ter uma visão bem grande aí no município com relação à segregação dos resíduos. Qual será o cronograma da coleta seletiva na cidade de Camboriú durante a semana? Exatamente, só recapitulando aqui, segunda-feira então no bairro Areias, né, Liara? Terça-feira no bairro Santa Regina e localidade da Toca, que agora também é contemplada, na quarta-feira o centro, quinta-feira loteamento Minela no bairro Lídia do Arte, loteamento Jardim Paraíso no bairro Rio Pequeno e bairro Cedro. Na sexta-feira bairro São Francisco de Assis, loteamento Santa Clara, bairro Rio do Meio e no sábado loteamento Jardim Bela Vista e áreas próximas. Liara, em relação, né, a empresa foi lançada o edital, teve empresa que venceu o edital, teve essa participação e em relação também à participação daquelas associações dos catadores de lixo da cidade de Camboriú, lixo reciclável logicamente, como que ficou essa situação? É, pois é, a gente lançou três editais, esse foi o terceiro e os dois primeiros haviam sido fracassados justamente por problema documental. A gente sabe que quem trabalha com reciclagem, em geral, tem problema com essa questão burocrática, não consegue estar tão bem organizados em termos administrativos e infelizmente o serviço público, ele é bastante exigente nesse sentido. Então, era para ter sido reiniciado lá em junho, quando foi lançado o primeiro edital, mas infelizmente por problemas burocráticos, digamos assim, nós não conseguimos reiniciar. Então, nós optamos por abrir um edital para empresas diretamente, né, porque não tinha nenhuma associação regularizada no município. E também estamos lançando essa semana um edital para as associações ou cooperativas que queiram receber esses resíduos recicláveis para criagem e destinação final, né, justamente promover a reciclagem. Então, a gente vai lançar ainda nessa semana, mas a empresa vencedora desse certame, né, vencedora dessa licitação, que está fazendo a coleta, ela já está destinando para uma sugestão aqui do município de Camboriú. Muito interessante isso porque em Itajaí existem associações de coletores de lixo reciclável, que há uma média salarial através desses materiais recolhidos, né, por meio do serviço público, nesse apoio à iniciativa privada, um salário médio de mil e duzentos reais por trabalhador, por colaborador e por associado. Então, é um benefício direto, né, para a complementação da renda dos moradores da cidade de Camboriú, que dependem diretamente desse serviço. Liara, eles terão também, a partir do momento que ingressarem, né, com esse serviço, eles terão algum aporte do município em relação à infraestrutura ou daí fica por responsabilidade mesmo da associação? É, a gente entende que fica muito fácil a gente simplesmente dizer assim, só resolve o meu problema com o meu lixo, né, para a associação. Por mais que a gente saiba que isso gera renda, fica muito fácil para o serviço público e até mesmo para as pessoas, né, porque o lixo, ele é um problema de todos, não é? Meio ambiente a gente não vai resolver só com a iniciativa do poder público, né. Então, o que a gente prevê fazer? Após a gente ter a conclusão desse edital de chamamento da cooperativa, a nossa intenção é de que, além de elas receberem, da cooperativa receber esse resíduo na porta, a gente também tem a perspectiva de custear a instalação, a estrutura, né, ou seja, alugar um galpão para que, inicialmente, a cooperativa tenha como desenvolver as suas atividades de uma forma mais adequada, porque o grande problema hoje no município das associações é justamente isso, a estrutura. A gente visitou algumas delas, vimos que a situação é bem precária, algumas até em condições insalubres, com lixo para todo lado, com locais onde os resíduos ficam armazenados ali sem ter uma cobertura e problemas com a dengue, então a gente vai, além de entregar o resíduo na porta, a gente também tem a perspectiva de alugar um galpão para melhor acomodar a cooperativa. Tá certo, aproveitando sua participação, sobre aquela reclamação de um morador da Rua Paraíba, no bairro Areias, né, em relação ao terreno de esquina que estava lá com o Matagal, né, totalmente descuidado, que você há poucos dias, né, cerca de alguns dias aí, mais de uma semana, ela foi, na verdade, no dia 29 essa reclamação do mês passado. Como que está o andamento desse processo, Liara? Então, o terreno já havia sido notificado anteriormente, mas a gente tem um procedimento legal a ser cumprido, né, a gente tem alguns prazos que precisamos respeitar de acordo com a nossa legislação municipal, que é justamente para prever o amplo direito de defesa da pessoa que passa a ser notificado. Então, a gente notifica, tem um prazo de 10 dias, a partir desses 10 dias a gente faz a autuação, depois da autuação são mais 20 dias e aí a partir disso, se mesmo assim não for resolvido o problema, a gente encaminha para a Secretaria de Obras e a Secretaria de Obras faz a limpeza e cobra uma taxa de serviço, né, uma taxa que varia de acordo com o tamanho do terreno. Então, a gente ainda está nesse trâmite com relação a esse terreno. É um problema mais complexo de resolver. Hoje a gente vem trabalhando no município de uma forma diferenciada, nós implementamos um plano de trabalho onde em vez de atender denúncia por denúncia, hoje eu tenho uma denúncia no Monte Alegre, amanhã eu tenho uma denúncia no Rio Pequeno e aí o fiscal fica, não otimiza o trabalho, né. Então, todas as manhãs, nossos dois fiscais, que a gente já tem apenas dois fiscais na FUCAM, né, para todo o serviço de fiscalização do meio ambiente, mas os dois vão a campo, rua por rua, identificando os terrenos baldios. Então, isso otimiza bastante trabalho, nós chegamos aí às 25 terrenos notificados por dia. Só que tem toda uma tratativa, tem que encaminhar o aviso de recebimento por correio, é toda uma tratativa burocrática que ela acaba delongando o processo e para a pessoa que denuncia, acaba demorando para ela ver a efetividade no serviço. Mas, infelizmente, esses prazos a gente precisa, a gente precisa respeitar, mas, assim, a gente deslumbra que no médio prazo, em Camboriú como um todo, esse problema vai estar bem mais encaminhado. Tá certo, a desburocratização poderia ser pauta, inclusive, da Câmara de Vereadores da Cidade de Camboriú. Liara Rota Padilha, presidente da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú, trazendo esclarecimentos sobre a retomada da coleta seletiva na cidade e também outras informações. Muito obrigado, Liara, um bom dia pra você, bom trabalho por aí. Bom dia, Edilson. Um abraço.